E aí galera, beleza? Aqui em Nova Lano Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V, pessoal. E olha o que eu encontrei, finalmente, o Duke of Death, pessoal. É o seguinte, você deve estar... Mano, você deve estar agora aí nos comentários falando Ah, o fulano já achou o Cicano. Eu sei, eu imagino que muita gente já achou. Eu vi essa porcaria na internet desde o primeiro dia que saiu o GTA, e sempre que eu vinha na localização dele, essa bosta que não estava aqui, filha da puta. Mas agora, eu achei. Então a gente vai dar um rolezinho de Duke of Death, beleza, galera? O seguinte, onde está esta bodega? Base, tá? Cidade aqui, Los Santos. Você sobe, tem aquela paradinha que o Franklin pode comprar depois de um tempo, a Los Santos Customs. E aqui, neste cantinho, nesse negócio que faz um L aqui, você vai encontrar nessa parede o Duke of Death, galera. Olha que animal o bagulho. Ele é uma máquina tipo daquele filme, daquele Corrida Mortal, tá ligado? Da Corrida da Morte, alguma coisa assim, ó. Em Ponta Duke of Death. Liga, que louco. Porra, eu vou até salvar esse carro aqui. Vai, toma no cu. Olha, olha o bagulho. Peraí, deixa eu desligar o rádio. Vamos escutar um pouquinho o motor dele, peraí. Malandro, eu peguei o carro e veio um maluco me perseguindo. Um caminhão da morte ali, olha que loucura. Aí, olha o policial. Eita, porra, tem vários, veado. O que está acontecendo? Caralho, velho. Quando você rouba o carro, vem um monte de caminhão te pegar, velho. Que louco. Que easter egg foda, brother. Enfim, né. Olha que carro animal, né. Ele é todo protegido, ele é todo blindado. Mano, aqui, filha da puta, velho. Vou ter que matar esses caras. Fudeu. Peraí, vão apelar, né. Vão apelar. O que é, moleque? O que é apelar? Eita, porra, mano. Deixa eu ver se eu consigo acertar. Aí, ó. Beleza. Peguei no ângulo bom aqui. Caralho, eu vou morrer, viado. Caralho, eu vou morrer muito foda. Caralho, brother. Eu vou ter que fugir, porque está punk aqui, mano. Eu não estou conseguindo mirar. Bom, deixa eu colocar na visão primeira pessoa, para vocês verem que bosta que é. Olha como é. É toda tampada, mano. Você não consegue enxergar nada dentro dessa bodega aqui. E... Olha, a polícia está me ajudando ou está me fudendo? Está me fudendo também, caralho, moleque. Que loucura. Loucura. Eu vou lá para as quebradas que eu conheço, lá em Los Santos. Porque aqui o bagulho está louco, tio. Deixa eu pegar um pouquinho de contramão aqui, para pegar um pouquinho da habilidade, certo? Pausar o bagulho, né. Slow motion louco nos Paranauê. Caralho, velho. Eu devia estar vindo com bomba, velho. Eu não esperei que fosse dar essa merda aqui, não. Olha aqui, caralho. Olha, eu não consigo atirar ali, porque é coberto, tá ligado? Caralho, velho. Que bagulho louco da porra. Mano, olha o estado do carro já, velho. Vamos tentar correr, vamos tentar fugir dos caras, porque eu estou sem chance ali de ir para a treta com eles, né, mano. Mas enfim, pessoal. É um carro especial, muito raro, como eu já mostrei a posição de vocês. Eu sei que outros youtubers já devem ter achado, é isso aí. Mas eu achei agora, demorei para achar, eu já vim nesse pico umas 500 vezes e nunca tinha achado. Eu vou tentar guardar ele lá na garagem do Franky, mas aí, velho, olha o carro que é animal, né. O carro é louco, tio. Vocês têm que concordar que o carro é da hora para caralho, né. Ô, filha da puta. Tentando colocar numa câmera legal aqui, é por isso que eu vim me pegar. Caralho, né, velho. Olha, olha que insano. Meu Deus, jovens. Deixa eu mandar o slow motion aqui, louco. Olha. Caralho, aí sim, hein. Porra, finalmente achei esse carro. Moleque, vocês não estão ligados. Desde que lançou esse jogo desgracento, correndo atrás dessa porra. E aí, finalmente, encontrei o Emponted Dukes of Death, pessoal. E ele é muito louco. Vocês viram que eu não levei tiro nenhum, praticamente, né. Porque o bagulho é insano. Vamos fugir por aqui. Tem uma viatura da polícia ali. E eu queria realmente... Eu vou tentar salvar ele na garagem do Franklin. Vamos ver se eu consigo. Mas ele spawna ali direto para quem quiser pegar ele. É um carro muito bacana, muito legal, muito bonito. E, pelo jeito, até a roda já vem blindada, né. O que é mais legal ainda. Enfim, pessoal. Localização mostrada. Veículo Especial Liberado. Se vocês conhecerem mais veículos raros que vieram na atualização. Me avisem para que eu traga para o resto da galera. Para que todo mundo tenha esses carrinhos muito maneiros em suas garagens. Beleza, pessoal? E assim, vamos finalizando mais esse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar deixando o joinha favorito. E se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um abraço do Patif. Te espero na próxima. E, opa. Não perdi o controle. E valeu! 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 E valeu!